Tá frio aqui, tá muito poluído Eu tô triste, eu tô aborrecido Tá frio aqui, tá muita poluição Tá fedido, fumaça de caminhão Eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato Tem de tudo lá, pouco galinha, pato Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi Correguinho sempre tem Eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato Tem de tudo lá, pouco galinha, pato Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi Correguinho sempre tem Juvena, Juvena, vem me tirar o leite São seis horas da manhã Juvena, 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 Juvena Juvena, Juvena, Vem me tirar o leite São seis horas da manhã Juvena, 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 Juvena Tá frio aqui, tá muito poluído Eu tô triste, eu tô aborrecido Tá frio aqui, tá muita poluição Tá fedido, fumaça de caminhão Tô cansado da cidade, quero ir pro mato Tem de tudo lá, pouco galinha, pato Tem cachorro, tem cachorro, tem carro de boi Correguinho sempre tem Tô cansado da cidade, quero ir pro mato Tem de tudo lá, pouco galinha, pato Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi Correguinho sempre tem Juvena, 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 vem me tirar o leite São seis horas da manhã Juvena, 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 Juvena Juvena, 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 ventre, dá o leite São seis horas da manhã Juvena, Juvena Juvena, Juvena